...antigo entre os moradores de uma comunidade no Varadouro, aqui na capital, e a prefeitura. É que pra acontecer as obras do Parque Ecológico Sayanguá, as casas dessas pessoas precisam ser demolidas. Mas alguns dos moradores não querem sair do lugar de jeito nenhum. E ontem a Justiça Federal determinou que as obras fossem suspensas. Isso porque esse grupo de moradores entrou com uma ação civil pública e essa ação foi acatada. A decisão foi comemorada por esses moradores. Bora ver. Amanhã começou com o café em comemoração. Com cantos de cartazes, moradores do Porto do Capim se mostraram satisfeitos com a decisão da Justiça Federal. Isso é mais um passo dessa grande caminhada de resistência da comunidade Porto do Capim, que é liderada por essa associação de mulheres, essas mulheres que vão à frente da luta, reivindicar os direitos de um povo tradicional ribeirinho. E essa suspensão foi resultado da ação civil pública que o Ministério Público encaminhou. E acaba que isso vem resultando num processo muito positivo. A comunidade se alegra com esse avanço. Mas a gente enfatiza que é mais um passo dessa imensa caminhada de luta. E reforço a comunidade Porto do Capim é tradicional ribeirinha e precisa ser reconhecida como um patrimônio cultural do Estado da Paraíba. A Justiça seguiu o entendimento do MPF e o Ministério Público Federal de que não deve haver continuidade das obras sem que antes haja um acordo entre prefeitura e moradores da área. Acompanhar em alerta porque, como falo, é mais um passo desse processo de anos de luta. Então, essa caminhada não está totalmente vencida. Estaremos em alerta, estamos cientes dos nossos direitos. Fazemos parte de uma comunidade tradicional ribeirinha e isso implica na proteção da memória desse povo e que é a memória da cidade de João Pessoa. A prefeitura vai recorrer. Isso não nos assusta porque a gente sabe que isso é um meio jurídico que eles podem fazer. É um trâmite jurídico normal. Então, que eles recorram, estamos dispostas e dispostos a negociar, mas que isso seja sempre respaldado pela Constituição Federal, que é uma carta magna que reconhece os direitos de um povo tradicional ribeirinho. Então, que a gente continue nesse passo aí, nesses movimentos, nesses momentos, com diálogo e fazendo um projeto inclusivo e que não exclua a comunidade. Bem, por hora, as obras estão suspensas, viu? Agora eu tenho uma dica especial para você. E... E aí